Oi Brasil, o Provador Fashion pra vocês hoje da coleção Radiante. É a coleção pra vocês exalarem elegância, sofisticação, modernidade, com peças exclusivas feitas pela Cris Assunção. Aqui a gente vai começar com esse vestido maravilhoso, um bordado lindíssimo, nessa tonalidade que eu amo, que é o branco, que eu acho que deixa a mulher tão sofisticada. Ele já desce num vestido mais soltinho, leve, fluido, olha, com Maria, com vivos da mesma tonalidade que tem tanto na manga, ele tem bolso, olha que peça maravilhosa. Lastex nas costas, gente, olha que elegância de vestido pra vocês. E na coleção Radiante tem cores bem vibrantes pra vocês. Esse vestido tá incrível, o decote quadrado que valoriza o busto, esse tecido com toque de seda, gente, que eu amo, tem um caimento maravilhoso. O lastex dele nas costas pra dar bastante caimento, vestibilidade. A manga, ela trouxe um detalhe, ó, bem com a carinha mesmo do verão. E a tonalidade, né, eu amei esse tom, trazendo aí o rosa chiclete como contraste, marcando bem a cintura. Olha que peça incrível. Vestido maravilhoso da nova coleção. A gente tem botões que não são funcionais, com bordado no mesmo tom na manga, ela tem amarração, cintura bem marcadinha, lastex nas costas, e ele desce, gente, num movimento simplesmente super elegante, com babado duplo pra dar esse movimento na peça. Bolso, e olha que elegância esse vestido vermelho da nova coleção da Cris Assunção. Aquele tecido com toque de seda que a gente ama por aqui. Esse vestido, gente, tem decote V, a manga finalizada com uma amarração, um floral exclusivo. Olha que linda essa peça. Ela desce numa pegada mais soltinha e tem um babado duplo pra dar esse movimento. Lastex nas costas. E aquele vestido super elegante pra vocês arrasarem. Esse vestido, gente, traz detalhe com esses elásticos pra deixar, você pode fazer ele ombro a ombro, né, um ciganinha. Ele vem com a cintura marcada com lastex, também com detalhe de aviamento. Gente, olha o detalhe, olha o requinte da peça, né. Essa estampa que eu achei muito minimalista, bem liberty. E ele desce com marias lastex pra te dar vestibilidade. E também, olha, essa renda entre meio. Olha que peça linda. Bolso forrado. E tá maravilhoso, né. Você que amou e quer ser revendedora da Cris Assunção, eu vou deixar um link aqui pra você já chamar no WhatsApp. Ela manda pra todo o Brasil. E as peças são maravilhosas. Vocês vão amar. E as peças são maravilhosas.